Seja muito bem-vindo ao canal NexGames e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação e se inscrever no canal. Caso você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro dos lançamentos aqui do canal. Não esquece também de acessar a descrição dos vídeos. Nela você encontra a descrição do game jogado, como também as páginas de divulgação do canal e inclusive o nosso site oficial, onde você encontra informações gerais, detonados, vídeos exclusivos e ainda pode entrar em contato comigo por lá. Então não esquece de deixar aquele like e a gente se vê. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nyx e seja bem-vindo ao canal NexGames. No vídeo de hoje a gente está de volta com o Assassin's Creed Irmandade e eu estou aqui com a roupa original dos assassinos. A roupinha branca aí bonitinha. A nossa missão de hoje é... a gente vai fazer uma missão da chave de Rômulo e também hoje nós iremos atrás da maçã do Éden. Eu estou aqui bem próximo da guilda dos assassinos, aqui da nossa casinha em Roma e a partir de agora a gente vai começar a entrar em uma nova fase. A gente já está chegando aí no final de Assassin's Creed Irmandade. E dito isso galera, a gente vai então seguindo viagem de volta a nossa missão principal. Vamos pegar aí mais uma chave e também partir para a nossa missão principal. É a última chave que a gente vai pegar e depois a gente vai poder ir diretamente até o tesouro de Rômulo. A gente também tem uma missão secundária ali. Isso a gente vai fazer depois ou eu farei isso em off. Lembrando que essa área aqui de baixo está 96% reconstruída, faltando aí somente algumas construções para nós comprarmos. Volpe, how goes Roma? Muito bem, Ezio. A gente tem uma missão de refletir, então é quase tempo. Call the assassins together e... Bring Claudia. Agora? Sim. Muito bem, galera. A gente vai entrar aqui agora na cerimônia. É a primeira cerimônia que a gente está gravando aqui em Assassin's Creed Irmandade. E a primeira a ser promovida, né, vai ser a Claudia. Você é a luz. Nós somos assassinos. Claudia, nós aqui dedicamos nossas vidas para proteger a liberdade de humanidade. Mario, nosso pai, e nosso irmão, é um irmão, e estamos trabalhando para proteger a liberdade de humanidade. Agora, eu ofereço a escolha para você. Vamos nos reunir. Você e eu não tem visto eye-to-eye On muitos problemas Nicolô Mas você é exatamente o que o Ordo needed You have led the charge Against the Templars And rebuilt his brother Now we must put Ezio Where he belongs At the head of the assassins Ezio Auditore da Firenze You will now be known As Il Mentore The guardian of our order and our secrets Where other men Blindly followed the truth Remember Nothing is true Where other men Are limited by morality and law Remember Everything is permitted Why this sudden change of heart I have always stood by you I was the one who brought you to Roma And the one who caused the explosion as you fled the Castello The mercenari who protected you at Il Colosseo were mine as well You just did not know it Maestro Machiavelli Maestro Machiavelli Cesare has returned to Roma alone He rides for the Castello Sant'Angelo Grazie Well? The decision is yours Not mine Nicolô You better not stop telling me what you think Why else would I seek the opinion of my most trusted advisor Go kill them, Mentore Finish what you started Good advice I intend to write a book about you one day If you do Make it short Beleza galera Com isso A Cloud agora Entra na Irmandade Tá? É muita emoção Pra quem é fã Ver essa partezinha aí Do Assassin's Creed A evolução né Do Ezio E ele se tornando aí Mentor da Irmandade Com isso A gente finaliza A sequência de número 7 Muito bem Estamos aí na sequência Número 8 Pois Borgia Faltando somente a 8 A 9 E a 10 A gente finaliza A Assassin's Creed Irmandade Bem galera Eu vou dar uma olhada Nossa Olha só a altura que eu caí Eu vou dar uma olhada Nas lojas aqui Uma olhadinha Pra ver se a gente tem Alguma coisa pra comprar Alguma coisa nova Antes da gente seguir viagem Tá? Um ano Um ano Um ano Um ano Um ano A CIDADE NO BRASIL 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 Então o que eu vou fazer? Eu vou lá concluir essa missão De Rômulo primeiro E depois a gente segue embarcando Na nossa missão principal Que já está aqui Bem no finalzinho De Assassin's Creed De Rômulo Então a gente vai lá Junto Concluir essa missão De Rômulo Adquirir a chave E por fim A gente segue Para a missão principal Aqui no Vaticano mesmo Conquista 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 Doido Tu viu que engraçado O O Bêbado aqui falando com o outro Se ele viu o cavaleiro branco entrar ali O outro só faz assim Tá Tch Beleza, galera, a gente entrou aqui e agora a gente vai fazer a missão de Rômulo Encontre o santuário dedicado a Rômulo Lobo na pele de cordeiro A gente está dentro do Vaticano A gente vai ter que encontrar o nosso alvo aqui E depois seguir viagem direto para encontrar o covil de Rômulo Para poder adquirir mais uma chave Dê-nê-dê-cad vos omnipotens Deus, Pater e Filhos e Espíritus Sanctus Amém E tem missa este Deus grátis Aqui não é missão convencional como as outras A gente vai ter que seguir o cardeal Ele vai nos levar assim para a nossa passagem Só que pelo visto, olha só, a gente foi dessincronizado Então não pode ser para cá A gente vai ter que arranjar outro jeito Para poder seguir aquele cardeal lá A gente vai ter que levar De missa est deogratis. Beleza, agora a gente vai seguindo aqui, ó. A gente vai seguir o cardeal, ficando escondido no meio desse povo aqui, né? Acabou o culto aí da igreja católica, agora o pessoal vai aí fofocar. E a chance da gente se esconder aqui na multidão para poder assassinar o cardeal. A gente vai se esconder aqui na multidão para poder assassinar o cardeal. Perhaps não. Some say the papal funds die in disarray. So se? De pop's version is never empty. His holiness will simply kill another wealthy cardinal if he requires funds. Disgusting. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E também com você, padrão. Ok, a nossa missão aqui agora é seguir o cardeal. A gente vai ter que pegar essa chave que está com ele, mas para isso a gente vai ter que persegui-lo. O assassino! Você não vai me pegar! Você não vai me pegar! Lembrando aí, galera, que não vai ser tão fácil quanto parece, porque ele passa por uns locais onde a gente não pode passar, então quando ele for por um caminho a gente vai ter que seguir por outro. Closer to God, and away from you assassino! O que é isso? O que é isso? O assassino! O assassino! O assassino! Você não vai me pegar! O assassino! O assassino! O assassino! O assassino! O assassino! O assassino! A gente vai ter que assassinar esse cardeal aí. É um pouco complicado só por causa desse lance da câmera. Por isso que eu me perco às vezes. Um. O que é isso? É muito engraçado, né? Parece o cara fugindo da morte. É inevitável, meu filho. O que é isso? 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 — Mais vamos! — Parece que Deus está no meu lado, assassino! O que você quer, assassino? O que os seguidores de Romulus work for the Pope's game? Claro! Eles são ignorantes, nós são enlightened! A savagery vai levar a gente para a luz da Igreja! O que você quer, assassino? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você é um golpe contra o instrumento que evita a gente de overthrowas! Um golpe, sua ordem! Não há ordem de tudo! Você não consegue escapar! Até então, vou te matar só na pistolinha. Vou nem perder tempo. Beleza, galera. Com isso, a gente conclui essa parte aqui. Nós conseguimos a última chave do templo de Rômulo. E agora a gente vai meter o pé daqui, seguindo diretamente para a nossa missão principal. A gente vai agora aqui só abrir o portão e pegar o tesouro que está lá nos aguardando. Daqui a gente segue para a missão principal. A gente vai entrar lá no Vaticano. A gente vai atrás do Papa e também de César. A gente vai entrar lá no Vaticano. E aí E aí There he goes again! Beleza, galera, com isso a gente concluiu ali o Templo de Rômulo, né? A gente conseguiu pegar também a chave, ok? A gente está em posse das seis chaves e isso vai nos levar direto para o Tesouro de Rômulo. Antes de seguir para lá, eu quero começar a nossa missão principal, já que a gente está tão pertinho aqui. A gente vai dar início, então, a essa missão e depois a gente pega essa armadura de Rômulo e também as missões secundárias. Então a gente está em início aí, ó. Rompe o perímetro do castelo de Santo Ângelo e confronta o Papa nos seus aposentos. Essa vai ser agora a nossa missão e a gente vai dar início agora. 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 nossa missão. Beleza, eu pensei que dava pra subir por aqui, mas não dá, nossa passagem vai ser um pouquinho mais ali embaixo. O que que eu vou fazer então? Vou voltar aqui pra plataforma e a gente vai seguindo, deixa eu matar esse guarda ali primeiro, e a gente vai seguindo, a gente vai ter que usar a chave do Pietro, que a gente acabou pegando do Pietro pra poder abrir uma porta e a gente vai ter acesso a isso. E aí 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 Ok, com o caminho descoberto, a gente vai seguir direto aqui ó E a gente vai ter que subir essa escadinha que tá bem aqui do lado É onde a gente vai ter que usar a chave Então eu vou esperar os guardas se afastarem e eu vou tentar pular lá do outro lado. Se der certo, a gente não vai precisar nem confrontar os guardas e também a gente vai ter acesso a A gente vai ter que abrir a porta bem mais rápido. E aí 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 Eu estou muito desculpada, minha senhora, mas o Papa está levando tudo. Onde está o Papa? Ele se encontra com o Cesare. Estou estranho. Ele não me disse que o Cesare tinha voltado. Essa mulher me dá muito problema. Por que eu não estarei no estables? O que uma família esse Papa tem. Beleza, galera. Vamos seguindo. A gente entrou. Agora tem que arranjar um jeito de subir ali, né? Acabei caindo sem querer. Vamos de novo. Vamos para a nossa segunda tentativa. Eu acredito que agora vai. A gente tem que chegar lá em cima. Lembrando que essa missão aqui, galera, é bem próxima do final do jogo Assassin's Creed Irmandade, tá? Então isso quer dizer que a gente está chegando aí bem no finalzinho do game. Vamos lá. Beleza, galera. A gente chegou aqui em cima. E se vocês notarem, ali é basicamente onde a gente jogou uma vez a Lucrécia. A Lucrécia. A Caterina Esforça, né? A gente jogou ela por ali. E agora parece que a gente conseguiu entrar pelo mesmo lugar de saída. A gente matando esse guardinha aqui, a gente consegue subir aí bem mais fácil. A gente vai subindo, ó. Nessa área aqui em cima é a área onde a gente pegou o quadro de Leonardo. Não sei se vocês lembram. Mas agora realmente a gente vai ter que escalar ali para a gente poder ganhar acesso a outra área aqui dentro do Vaticano. Isso vai fazer com que a gente consiga completar essa missão principal aqui, tá? Então agora a gente vai escalando aqui, subindo, matando esses guardas e chegando ao nosso objetivo. Obrigado. 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 Beleza. Saindo aqui, a gente vai seguindo, esse lado ali lateral a gente já está acostumado a passar, mas a gente vai chegar nessa janela aqui, e nessa janela vocês vão entender o que está acontecendo aqui dentro com a família do Papa. O que aconteceu aqui? Eu não sei o que você quer dizer. Minhas fãs, minhas troupes, foram embora! Financiais dificuldades strike todos nós, até os com os comandos. Você deseja me dar dinheiro? Não, eu não sei. Então eu vou usar a piece of Eden para conseguir o que eu quero. Minhas troupes, minhas troupes. Minhas troupes, minhas troupes, minhas troupes, minhas troupes... I do not have to stand for this. The assassins murdered him. Why did you not stop them? As if I could. It was not my decision to attack Monta Rigione. It was yours. It is high time you took responsibilities for your actions. My accomplishments! Despite the constant interference of failures like you! You are not going anywhere. I have the peace of Eden. Get out of my way, old man. I gave you everything. And yet it's never enough. Cesare! He intends to poison you! You would not listen to reason. Father. Do you not see? I control all of this. If I want to live, I live. If I want to take, I take. If I want you to die, you die! Where is the peace of Eden? Stop! I know where it is! And you did not tell me he had taken it? Cesare, it's me, your queen. You are my sister. Nothing more. Where is it? You never loved me. Where is the apple? Tell me! Beleza, galera. Com isso aí, a gente entende que o César é uma pessoa tão gananciosa que ele passa por cima de qualquer um para conseguir o que quer. A gente vai ter que chegar na maçã do Eden antes de César, tá? O Papa tá ali caído, ele tá envenenado. A Lucrecia acabou ficando aí desiludida porque o César não ama ela, tá? Pra ele, ela é só uma irmã. E com isso, ela vai nos dar a informação que a gente tanto quer pra poder conseguir aí essa maçã do Eden, tá? A nossa missão agora é sair aqui do Vaticano, tá? Eu acabei sendo detectado porque eu não vi esse carinha aqui atrás. Mas enquanto eles estão aí discutindo, a gente vai meter o pé, a gente vai sair daqui porque temos que achar essa maçã antes dele, tá? Então a gente vai descer aqui, vai atrás dessa janela e aqui vai haver mais alguns diálogos. O Papa tá aí morto? Tá mortinho da Silva, ele tá gordo pra caraca, maluco. Leva mal, não. E a Lucrecia aí, como ela tá desiludida, ela acabou dando a informação pra gente. A nossa missão aqui agora é fugir do Vaticano e chegar o mais rápido possível à maçã do Eden, antes de César. Beleza, o César saiu por ali, ele fechou a porta, a gente não vai conseguir sair por ali. E a gente vai ter que arranjar um jeito de chegar até onde a câmera nos mostrou, pra que possamos sair aqui do Vaticano e chegar lá antes de César, tá? Então eu vou meter o pé daqui, pra ver o que eu consigo fazer. Ok. 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 O guarda chato pra caramba, cara. Só tão aqui pra atrapalhar a vida da gente. Ok, ponto de controle alcançado, agora a gente vai meter o pé daqui, ó. Olha lá o César correndo. A gente tem aí 4 minutos pra poder sair dessa área e chegar ao nosso objetivo, que é lá em cima, ó. Então a gente vai ter que parar de matar e correr aí o mais rápido possível, nós temos que conseguir chegar lá antes dele. Só que não vai ser fácil, né, porque os guardas estão aí atrás da gente, ele já saiu gritando igual um maluco. Então a gente vai ter que sair de perto dos guardas e também conseguir chegar até a maçã do Eden antes dele. Tchau, tchau. Pessoas! Vai! Eu estou aqui com vocês! mais fácil eles conseguirem me alcançar né a gente vai seguindo aqui pelo telhado beleza concluímos a missão a maçã do éden está dentro desse ovo de páscoa aí ó tá eu tenho que dar um jeito aqui de tentar abri-la e com isso a gente vai pegando a maçã do éden tá você looking for this it ends now assassino my sword will take your life Quem está lá? Até então no próximo vídeo com a continuação dos games. Grande abraço e até a próxima.